E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje a gente vai fazer a missão ou algumas missões aí, dependendo dos outros vídeos. A gente fez as missões sem água, as missões com água, sem água. E hoje a gente vai fazer a missão do Franklin Lamar, só que vamos ter uma dificuldade, que é o tornado. Será que o tornado puxa o carro? Será que o tornado não puxa? O que que acontece se a gente jogar com um tornado? Mano, eu instalei um aqui e praticamente não dava pra jogar, mano. Não dava pra jogar. E agora, ó, olha lá o tornado! Nossa, o tornado! Pelo menos eu tive que instalar a versão mais fraca do tornado, velho. Porque o jogo não tava conseguindo gravar. Tá dando umas travadas, ó. Dão umas travadinhas. Eu vou cortar isso aqui, mano. Tá travando muito. A cutscene. O tornado tá lá atrás. Vou deixar a cutscene pra ver se o tornado pega o Michael. Dá uma normalizada, mas tem hora que dá umas travadas sinistras, velho. No PC, não é no jogo. Esse é o PC que trava. Se eu olho ali na gravação ali, ó, mostra que eu tô travado também. Cadê o tornado? Olha lá o tornado, mano! Nossa! Você viu o tamanho? Olha isso! What the fuck? Não tá puxando os carros não, né? Cutscene, pelo menos. Você viu lá, cara? Olha lá, eu tô vendo uma explosão de carro. Agora ele tá puxando. Tá aqui. Olha lá, olha lá! Olha o tamanho do bicho, maluco! Caraca, seria legal sugar se você não pensei agora. Eu tô deixando essa parte. Olha lá, ele ali, olha ali, olha ali, olha ali, ó. Homem de engaão. Bebaço, maluco! Olha lá, o início do jogo, hein? Olha lá, cadê o Franklin Lamar? Haha! Tirou muito... Olha ali, olha ali, olha ali, olha o vento ali, olha o vento ali! Ali, ali! Eita, eita! Olha ele puxando o Maiko! Meu Deus, puxou geral! Eita! What the fuck? Mano, puxou! Cadê o Maiko? Mano, que louco, velho! Olha o tornado puxando os bonecos da Cut City! Mano, que louco, mano! Será que vai puxar o carro? Nossa, mano, que top! Ainda bem que não tá travando que nem o outro. O outro não conseguia nem... O tornado passou ali e saiu, velho! Acabou? 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 Ele tá ali, ele tá perto! Olha ele ali! Meu amigo! Vamos lá, vamos lá! Olha ele ali em cima ali, cara! Será que ele vai vir aqui? Vamos lá, vamos esperar! Olha o tamanho do dele, cara! Olha os carros lá dentro, tá vendo? Olha os carros lá dentro do tornado, ó! Olha os carros dentro do tornado, mano! Que louco, cara! Se eu sair aqui, o Lamar vai sair ruchado. Então eu vou esperar um pouquinho. Ele tá ali do lado, mano! Nossa! Lá, lá, lá! Deixa ele vir aqui, deixa ele vir aqui! Tá travando, tá travando o jogo! Respira, PC, respira! Tá travando, meu Deus do céu! Até minha voz deve estar... Destravou, hein! Tava travado o jogo! Caraca, ele tá aqui atrás, mano! Se ele vinha pra cá, eu entro no carro, hein! Se ele vinha pra cá, eu entro no carro! Parece que ele perdeu a força! Pessoal minha! Nossa! Olha o raço de destruição aqui, velho! É que o tornado não tem como... Eu vou spawnar, vou deixar ele aqui, tá ligado? Onde eu vou passar! Não tem como eu programar isso! Ele fica rodando sozinho ali, mano! Tá aqui atrás, cara! Olha o bicho aí! Eita, eita, eita! Não, eu não! Ih, deu ruim na missão, velho! Nossa, tá me puxando agora! Calma aí, peraí! Voltei no jogo aqui! Peraí, vamos tentar... Porra! Não consegui entrar mais no carro, cara! Peraí, vamos lá! Respira! Nossa! Seu escarro foi danificado! E agora, hein? Vai, vai, vai! Corre, 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 corre! Onde está o tornado? Cadê o tornado? Ih, ele bugou! Sumiu! Ah lá, ele sumiu! Peraí! Vamos lá, vamos entrar! O Kais me puxou duas vezes ali, velho! O tornado bugou, sumiu! Mas ele está rodando ali, ó! Cadê ele, velho? Onde está o tornado? Ali, ele se formou! Minha nossa! Eu liguei e desliguei ele! Vou tentar fazer isso! Ó! Vai aparecer na frente! Meu Deus! Vamos ver! Eita! Puxou o lamar! Não, não puxou! Não puxou o lamar, cara! Peraí, jogo! Peraí, deixa eu desligar ele aqui, galera! Meu Deus do céu! Trava demais, cara! Não puxou o lamar! Aí está de sacanagem, né? Vamos voltar, vamos voltar! Deu uma puxada nele! Deu uma puxada nele, velho! Só que não foi suficiente! Vamos tentar ligar de novo, hein? Vamos lá! A hora que entrar no carro, eu ligo o tornado, hein? Vou entrar no carro aqui! Vai! Entra, entra, entra! Ih, nossa! Vamos ver! Ele aparece na frente quando eu ligo ele! Onde é que ele está? Ele está aqui atrás, velho! Espera aí, vamos desligar! Desligar! Liga! Ali, 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 ali! Nossa, bem onde a gente tem que passar! Vamos ver, vamos ver! Não! Ele só me puxa! O lamar não puxa, velho! Para de lagar! Para de lagar! Está sobrecarregando meu PC! Espera aí, deixa eu desligar! Galera, o tornado ficou basicamente... Aonde o lamar ia passar, cara! Mas parece que o carro dele não puxa! É impressionante, velho! Vai, tornado, tornado! Onde ele está? Onde ele está? Mano, desculpa! O vídeo ficou algumas partes travadas aí que eu estou vendo aqui na gravação! É que o tornado trava mesmo, mano! Não é nem o jogo, é o PC que ele trava! Força o PC, velho! Não puxa o lamar, o tornado, cara! Vamos desligar! Ó, quando eu desligo fica fluido, né? Vamos ligar! Ó, ele apareceu ali em cima! De novo, hein? Olha lá! Não! Mano, ele só me puxa, galera! Não, ele não puxa o lamar! Eu acho que o jogo, ele codifica para o carro não sair da rota, tá ligado? O NPC não sair da rota! Ai, ai! Bom, chega, mano! Chega, travou muito o jogo! Meu amigo, travou demais! Galera, travou muito o jogo! Trava muito o tornado é embaçado demais, cara! Meu Deus! Mas ele não consegue puxar o carro do lamar, mano! Ele só puxa o meu carro, esse salaflário! Mas é isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado! E se gostou, clica no gostei, compartilha! Se inscreve no canal! Obrigado por assistir! Até uma próxima! Fui! E aí, vamos lá!